Eu sou militante do MST há 13 anos, tenho 21 e a vida toda sou sem terra. Então eu pude participar de vários processos de conquistas lá do Brasil do Doce, inclusive o assinamento LIS, que é onde minha mãe mora, meus irmãos. E a conquista da terra muda o que, professor? Eu acho que muda tudo. Quando a pessoa vai para debaixo da lona e ela está disposta a deixar a casa, quando se tem uma casa, quando a pessoa está disposta a viver debaixo da lona sem luz, sem água, sem uma vida digna, porque debaixo da lona não é fácil morar debaixo da lona. Quer dizer que a pessoa precisa daquilo, de fato. E aquela conquista de ter a terra, de poder produzir, poder criar seus filhos, poder morar, é sem valor, é sem comparação. Então, quando uma família consegue a terra e quando ela consegue um meio de sobreviver nessa terra, que é outra luta que a gente tem, é inagualável. Inagualável, é.